Enquanto aproveitam a piscina da casa e o sol da tarde de segunda-feira, Carolina pergunta para Alberto e Rodrigo, deve ser que horas, hoje não tenho mínima ideia. Os dois confinados dão palpite. Alberto, então, revela que enquanto esteve no programa italiano, grande fratello, ele tinha técnica para descobrir que horas eram, mas que não poderia revelar para os confinados no BBB19. Ele conta que quando está na casa dele perto do mar, ele estuda o movimento e os centímetros da sombra para saber o horário, é mais uma experiência do que uma técnica. De Viterbo, uma pacata cidade de estilo medieval na Itália, para o BBB19, Alberto Mezzetti é o nome do gato que chegou no Big Brother Brasil na sexta-feira, 15 de março, para uma visita especial de alguns dias. Conhecido como Tarzan, pela semelhança com o personagem da animação, o italiano é vencedor da edição de 2018 do, Grande Fratello, Alberto revela que tem técnica para saber o horário no confinamento, Foto, TV Globo.